Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria Ei Maria, ei, ei Maria Ei Maria, ei, ei Maria MC lá novamente, ei 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 Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Caio rabitão, tão, 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 tão no chão Maria, Maria, oh Maria, estou e eu namorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria Ei, MC lá no Eva Mende Oh, tu tá tão, tão linda que esse rabitão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Caio rabitão, tão, 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 tão no chão Caio rabitão, tão, 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 tão no chão Caio rabitão, tão, 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 tão no chão Caio rabitão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Caio rabitão, tão, 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 tão Estou apaixonado por ti.